Eu sou a Helenice Soares, atuo na área comercial da Interlight e vamos falar um pouquinho e apresentar os nossos produtos e a empresa. Nós somos uma empresa genuinamente brasileira e que já atua há 31 anos no mercado de iluminação. Nossos produtos são todos nacionais e essa Expo Lux está sendo um grande marco para nós porque nós estamos com uma hashtag, Café com Ideias, que traz a inspiração do café, que também é a questão muito forte de ser um produto nacional em meio a tantos produtos importados que existem no mercado. Então nós estamos reafirmando a nossa capacidade, a nossa qualidade e o compromisso que nós temos com o mercado. Os nossos destaques esse ano são as linhas Quasar, Orion, Polar de Merizável, a linha Quadra e a nossa linha de High Base, OVNI. Então nós vamos dar um tour e eu vou explicar sobre cada produto. A Quasar é uma linha de arandelas em IP65. Isso significa que elas podem ser usadas em área externa. A grande sacada desse produto é a multiplicidade de fachos que você pode fazer apenas manuseando ele próprio. Então eu posso simplesmente mudar o facho acessando o produto manualmente e fazer diversos tipos de configurações. Então eu consigo fazer facho fechado, facho aberto, inclinar ela na diagonal. Ela tem uma cápsula envolvida e ela é totalmente protegida. Esse produto tem 500 lumens no total, sendo 250 para cima e 250 para baixo. Nós possuímos uma ampla variedade de modelos para uso externo, todos em IP67. Nós temos desde balizadores até produtos de alto fluxo, como por exemplo, a linha do 3967 com 5 graus de abertura, que você pode fazer efeitos mais fechados na parede com uma luz mais distante. E também embutidos de 8, 16 ou de 25 watts, como esse, de longo alcance. Todos eles nas possibilidades de facho aberto, médio e fechado, dependendo do tipo de aplicação. Outro destaque dos nossos produtos é a linha de postes Pils. Nós temos eles em três versões de tamanho, todos eles com 6 watts de potência, 2700K. São produtos bem harmoniosos, que deixam uma luz bastante confortável no seu jardim. Nós temos as alturas de 35, 45 e 57 centímetros de altura. Uma opção bastante agradável para compor os seus projetos. A linha ARC é uma linha de balizadores de uso externo em IP65, com efeitos surpreendentes, como esse que você pode notar aqui no chão. Elas também podem ser utilizadas no teto, jogando a luz para a parede, para iluminar objetos, como o quadro, por exemplo. Ela é um produto bem minimalista, ele tem apenas 2,2 centímetros de espessura para embutir. Ideal para quem não tem espaço ou infraestrutura para poder embutir o produto. Na linha Orion, nós temos diversos tipos de produtos, desde plafons, com três medidas, até os pendentes. Nós temos eles com 50 milímetros de diâmetro, com 25 milímetros de diâmetro e diversas alturas de tubo e também o cabo que tem um metro e meio. Esse cabo de um metro e meio pode ser regulável, possibilitando que vocês façam nos seus projetos diversos tipos de aplicações, colocando peças múltiplas, fazendo como se fossem lustres, enfim, com uma iluminação bem diferenciada. As possibilidades de cores desses produtos são no branco, preto ou marrom cortem. Todos eles com LED em 2700K, que traz uma luz bastante confortável. A linha de arandelas e plafons polar chegaram agora com uma inovação na Expolux, que é a possibilidade de merização. Ou seja, você consegue controlar a quantidade de luz que deseja no ambiente. São luminárias altamente eficientes, que nós temos grandes possibilidades de tamanho e também nos modelos redondos ou quadrados. Um grande lançamento é a linha de produtos High Bay, que nós temos na possibilidade de 100 ou 170 watts de potência. Essa é uma luminária altamente técnica para uso em projetos com grandes áreas de abrangência de iluminação, como, por exemplo, galpões logísticos, grandes centros comerciais, quadras poliesportivas. Esse produto tem 5000K, que é a temperatura de luz, de cor. E a temperatura de luz, de cor.